E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2 E agora a gente está na Espanha, né? A gente está em Madrid E aí a gente deve seguir agora a viagem rumo a Portugal Vou tentar conseguir uma viagem de entrega para o sul de Portugal ou para o norte de Portugal ali Norte da Espanha, né? E descer atravessando Portugal, porque Portugal é bem fininho assim no canto esquerdo ali da Espanha Então eu vou tentar atravessar de cima a baixo de Portugal E aí a gente aproveita e faz esse trajeto de Madrid até uma extremidade da Espanha Beleza? Então vamos lá Estou aqui no meu volantinho, vocês não estão conseguindo ver porque o NVIDIA Broadcast aí está Às vezes mostra, às vezes não mostra, eu boto a mão aqui e ele aparece Olha o meu volantinho, é um Logitech G29 Vamos lá, deixa eu colocar aqui Pronto, acho que essa posição aí está razoável, né? Espero que não atrapalhe aí a visão de vocês Aqui, deixa eu primeiro entrar na cidade Mania do Truckers MP Entrar primeiro na cidade Oi, estamos em Madrid, deixa eu ver o mapa Oi, estamos em Madrid, pessoal A gente A gente atravessou nessa série de vídeos Vou deixar o link aí na descrição da playlist completa com todos os vídeos que a gente fez já do Euro Truck Vou deixar o link na descrição A gente começou essa saga em Bolonha, se eu não me engano A gente foi de Bolonha para Grás De Grás a gente subiu aqui para Praga Aí de Praga a gente passou por Berlim E subimos aqui Ué, que estranho, a gente fez essa pista aqui Ah, não, a gente pegou a balsa aqui do norte da Alemanha A gente pegou a balsa para Suécia Aqui na Suécia Porque a gente comprou o DLC, né? Da Escandinávia aí nessa época Aí subimos aqui nessa cidade aqui Malmö Fica do lado de Copenhague Aqui é Essa parte aqui é a Dinamarca Aqui é a Suécia E aqui é a Noruega Aí a gente subiu aqui Viemos até Oslo De Oslo a gente pegou uma viagem aqui Para explorar um pouco o norte da Suécia A gente pegou uma viagem de Oslo para Uppsala E aí depois a gente voltou Nosso caminhão e Oslo Descemos aqui para Kristiansand No sul da Noruega E aí pegamos uma balsa para Herschels Herschels, sei lá como é que pronuncia isso Aqui então, na Dinamarca Descemos a Dinamarca toda Atravessamos aí a Alemanha Atravessamos Suíça Atravessamos aí Entramos na Itália E aí descemos aqui Espera aí, estou perdido A gente desceu por aqui Zurique, Milão É, eu acho que a gente desceu por aqui Milão Cadê Nice? Ah, é aqui Isso, Milão, Geneva E aí entramos na França Entregamos o Iate, né? Lá em Nice A gente pegou o Iate lá em Oslo E viemos atravessando toda a Europa Até chegar em Nice E aí daqui de Nice A gente comprou o DLC da Ibéria Como eu tinha prometido Que é a Espanha e Portugal E aí A gente acabou sendo teletransportado De volta para Bolonha Que é a garagem principal que eu tenho Atualmente é em Bolonha Então toda vez que tem uma alteração no mapa do jogo Ele te joga de volta para Bolonha Para poder atualizar o mapa Enfim Atualizar essas informações Então acabou que eu voltei para Bolonha Tive que pegar então a viagem de Bolonha para Nice Para voltar para Nice e continuar a viagem para a Espanha Só que nessa viagem de Bolonha para Nice Que teoricamente era pertinho Era para ser rápido Tinha um desvio Bem aqui Nessa parte Porque de Bolonha a gente podia Tinha dois caminhos, né? Podia descer para Florença e vir por aqui por baixo Mas caminharam mais longe do que subir aqui Perto de Milão E descer para Geneva E pegar para Nice aqui Então a gente acabou subindo E quando chegamos aqui Estava interditado esse trajeto Essa pistinha curta que estava interditada Aí a gente tentou vir para cá Não conseguiu Aí eu subi Dei a volta Achando que o outro lado estaria liberado Mas não Cheguei aqui e estava interditado Tive que passar reto Fazer a volta aqui de novo Subir Atravessar lá por cima Dar essa volta toda Para fazer esse trajetozinho aqui Então fui lá Do outro lado E voltei para cá Isso causou um atraso gigantesco Nos últimos episódios Vocês podem ver Que é o episódio do desvio Do caminho interditado A gente teve que dar essa volta gigantesca Aí o personagem ficou com sono A gente ficou sem combustível Quase chegamos atrasados Para fazer a entrega Foi horrível Era uma entrega super simples De Bolonha para Nice E a gente Teve esse monte de problema Talvez o caminho melhor Teria sido pegar Essa daqui Mas a gente não sabia Que estava interditado ali Então tudo bem Aí de início A gente pegou uma encomenda Para levar para Madrid Diretamente para Madrid E aí viemos fazendo Esse trajeto aqui No sul da França Entramos em Madrid Entramos na Espanha E aí fomos em Barcelona E Barcelona tem uma vista Panorâmica Do jogo aqui A gente achou uma vista panorâmica Nem sabia que tinha isso E aí lá nessa vista panorâmica O jogo abre E mostra assim Vários locais turísticos Ali da cidade de Barcelona E agora então A gente depois partiu de Barcelona Atravessamos Aragosa Entramos em Madrid Agora a gente entregou Essa encomenda em Madrid No último episódio E aí vamos então Tentar achar uma encomenda Daqui de Madrid Para Coruna Nave Alguma coisa assim Ou aqui para o sul De Portugal mesmo Faro Lisboa talvez Mas acho que mais para baixo Aqui talvez Sevilha também Então vamos tentar Achar uma encomenda aí Para a gente fazer Beleza? Então vamos lá Aqui em mercado de trabalho Mercado de fredes Então aqui em Madrid Eu sempre ordeno por preço Por quilômetro Porque aí a gente descobre Qual é o O que está pagando mais Tem vacinas Nossa senhora Entregar vacina lá na Suécia Atravessar da Espanha até a Suécia Recebe 180 mil Tem Madrid Portoliano Paga bem também 60 por quilômetro Isso é muita grana 15 mil Para fazer um trecho pequeno desse Não Nossa Atravessar lá de volta Para a Inglaterra Óbvia Palermo Santander Lisboa Tem um para Lisboa Ah Tem Corunha Não paga tanto Mas é o trajeto Que a gente quer fazer Tem para Faro também Mas paga menos até Bruxelas Acho que É por aí mesmo Bilba 1 Porto Vec Cagliari Coimbra Coimbra bem no meio Eu não quero ir para o meio não É e pelo preço Não vale a pena Então vamos Pegar aqui Será que de Portoliano A gente não consegue uma melhor Talvez aqui de Portoliano A gente consiga Uma encomenda melhor Porque eu estou achando Esse valor aqui Muito baixo Receber 15 mil Para fazer esse trajeto curto Ou a gente pode pegar Aqui para Corunha E receber 28 mil Para um trajeto bem mais longo A diferença de preço é grande Não sei Vamos para Portoliano Vamos ver o que a gente consegue lá De trabalho Vamos até ver aqui Portoliano A gente não conhece a cidade Então não tem como Então vamos lá Explorar uma cidade nova De Madrid para Portoliano Então vamos lá Então Ligar esse caminhão Onde é que eu paro Esse caminhão Gente Que isso Caramba Esse caminhão está parado Aqui Nossa No meio do nada Eita Derrubei uma placa Aqui Caraca Já cheguei Derrubando uma placa Cheguei em Madrid Já fazendo uma ruaça Pegar essa encomenda Olha aí Madrid Pra quem não viu ainda Madrid Vou tirar uma sprint Da tela aqui Quase que eu Quase que eu bato Até que meu caminhãozinho É potente Vamos por fora Aqui Oh Oh Eita moleque Doido Passar opções De todo mundo Aqui Caminhãozão potente Quando ele está leve Tem para ninguém Não Fazendo uma ruaça Na Espanha A gente tem que ir Para a direita Aqui Já Devagarzinho Para não ter Problemas Estamos com 150 mil Ali Nem tinha visto Estamos com grana Para caramba 150 mil Acho que dá para a gente Pagar mais um empréstimo Vamos lá Tem esse empréstimo Aqui de 102 mil Para pagar Então vamos pagar ele Pronto Pagamos mais um empréstimo Temos só dois empréstimos Aqui Conforme a gente for Fazendo mais trabalho A gente A gente vai Continuando Pagando aí Os empréstimos Para me Livrar dessas dívidas É bem bonitinho Eles fizeram Esse DLC Se eu não me engano Ele foi lançado em 2020 Eu acho que foi lançado em 2020 Então assim Ixi Entrei na frente do cara ali É porque eu sou doidão mesmo Esse DLC Ele foi lançado em 2020 Então eles tiveram um cuidado Maior Sabe Por ser mais recente É Eita Polícia me viu no bagaço Aqui Tomei outra multa Se não bastasse Tá de multa Que eu já tomei Estou fazendo Arroaça pra caramba Também Mas enfim Por ser mais recente Esse DLC Eles tomaram Cuidado maior Em retratar As cidades Em fazer É isso mesmo? Mercado de fretes? É isso mesmo Mercado de fretes Portuliano Então eles retrataram As cidades com mais Ué As horas de direção Foram reestruturadas Ah Primeira vez que eu estou pegando Uma carga gigante O caminhão foi reabastecido Nossa Que doideira É uma encomenda diferenciada E não é comum não Ha 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 Legal Eles estão pagando isso tudo Oxe Tem gente tirando selfie No caminhão ali Nunca viram Uma encomenda gigante assim? Ha 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 Interessante Esse é do DLC Que eu comprei Né pessoal Que é um DLC De cargas gigantes Cargas muito pesadas Então ele é Ele é diferente Essas entregas São diferentes Ó Vamos ver aqui Atenção Você está prestes a transportar Uma carga especial Existem dois veículos de escolta Que guiaram você Tenha cuidado E siga a liderança E sugestões E o supervisor de rotas Transportes especiais Como este Não param Em sinais vermelhos E tem direito de passagem Na maioria das situações Eita Durante essas entregas Os pontos de salvamento São feitos com maior frequência Para aguardar o progresso atual Preste atenção Extra no seguinte Evite qualquer possível colisão Com os veículos de escolta E mantenha a carga entre eles Não dirija fora da rota estimada Nem para os pontos Nem para os postos de combustíveis Áreas de descanso E etc Obedeça os limites de velocidade Que serão controlados Pelo veículo de escolta da frente Cuidado contra passagens E outros motoristas registrados Manobra de mudança de faixa Se você não seguir essa regra Sua missão de transporte especial Era falhar Nossa Ah, então está falando que primeiro O carro de trás da escolta Vai mudar de faixa Quando tiver que mudar de faixa Aí Depois o carro da escolta da frente E depois eu mudo de faixa Entre os dois Olha o que está mostrando aqui O carro de trás Vai bloquear a faixa Para eu entrar O carro da frente Vai bloquear a parte da frente E deixar o espaço no meio Para eu entrar Beleza Então vamos seguir as regras Aí Vamos ver aqui Por fora Rapaz Tem um monte de gente Olha os carros de escolta Meu caminhãozinho Com a carga gigante Rapaz Que interessante Então vamos lá O que vamos fazer Cadê o carro de escolta Já posso ir? Cadê os carros de escolta Eu não estou entendendo Como é que eu inicio? Como é que eu inicio, gente? O carro de escolta Não começou aí Será que é aqui? Eu tenho que vir aqui Para poder Fazer alguma coisa Para eles saírem? Não Aqui é oferta de trabalho Então não é isso não Ué Cadê os carros de escolta? Ele falou que ia ter Os carros de escolta E eles estão parados ali Ué Cadê gente? Vocês vão vir ou não vão? Cadê o mapa? Vai empatar ali É Já está com o trajeto Por enquanto Eles não vieram ainda Cadê os carros de escolta? 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 Vocês não vão vir não? Tem que esperar eles? Eles virem? Como é que é isso, gente? Eu não estou entendendo mais nada Eu segui a rota Segui o trecho Mas os carros de escolta Não estão vindo Os carros de escolta Não estão vindo E agora? Será que o jogo bugou? Está lá atrás Onde ele estava Eita ferro Eu estou mexi demais aqui Do outro lado agora? Eu estou perdido Estou perdido aqui Estou perdidaço aqui Olha Os dois carros de escolta Estão parados ali Como é que eu faço Para partir Para a minha viagem Então ele é atrás Não vai não? Como é que eu faço Para partir A viagem, gente? Os carros de escolta Não estão vindo Será que eu estou Abuzinadinha? Ué Estou perdido agora Os caras estão paradão ali De boa Tudo tirando foto Tirando selfie Ah, bicho Eu vou seguir viagem Não vou ficar perdendo tempo Não Esperança de que Se eu sair aqui Eles vão vir atrás De mim depois 44 toneladas O que eu estou carregando? Peça gigante Secreta É secreta É, vamos lá Vamos seguir a rota aqui Os carros de escolta Estão não aparecendo Ah, tem um carro de escolta Bem aqui Ah, eles já estão tampando A pista aqui para mim Ah, eles já estavam aqui Gente, era só eu ter vindo Faltou fé Tá aqui Era só eu ter vindo Quanto tempo eu tenho para entregar a encomenda Não, é esse botão não Tenho 19 horas Ai meu Deus Já estou estragando ali a encomenda Bati no Caramba Caramba Isso aqui é difícil de transportar Porque o negócio é muito largo Por isso Por isso precisa de escolta Ai, ai, ai Jesus Por que eu fui fazer isso? E agora? Como é que eu tirei esse negócio daqui? Consegui 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 Tem que prestar atenção ali Para não danificar mais o reboque Senão eu vou perder muita grana Eu tenho 19 horas para terminar A previsão é de chegar em 3 horas Ah, está tudo bem Então Nossa, bicho A encomenda usa a pista todinha Por isso precisa de escolta Agora eu entendi Cadê os danos Que eu já causei A mercadoria aqui 1% de danos Beleza Então vamos lá Primeira entrega pesada Que a gente está fazendo O negócio é gigantesco Essa pista foi muito fininha Eu não consigo passar Estamos saindo de Madrid Aqui Ah, a polícia já tampou ali Então esse é o carro de escolta da frente Deve ter um carro de escolta atrás Eu não vi Caramba, essa entrega é top Olha lá Eles param a pista todinha para a gente Olha as polícia ali Parando a estrada para a gente Dá visor ali Para adequar-se Para não ter colisão Manobra de mudança de faixa Aqui é 60 Vamos ligar o piloto automático Como é que liga? Opa Olha ali as montanhas Eu acho que eu estou com o farol apagado Não estou não? Isso aqui é o limpador Isso aqui é outra coisa Cadê meu farol? Aqui é o alerta Aqui é para olhar para os lados Aqui é o farol alto Eu esqueci onde é que liga o farol já Cadê? Onde é que eu ligo o farol? Aqui Aqui é a seta Aqui é o alerta Gente, eu esqueci onde é que eu ligo o farol Ah, aqui, achei Aí, tinha esquecido onde é que ligava o farol Então beleza Agora na estrada está tranquilão Só ia ser sentindo aqui Seguindo a escolta Tranquilão Só na manhã Vou tentar tirar uma printzinha aqui Da gente na estrada com essa encomenda gigante Falucão, fi Tirando a print aqui da gente na estrada Com a escolta ali na frente Ó, ó Ai, vai encostar Tem que botar reto aqui Bem retinho Para não ter erro Ixi, já vai ter Um desvio ali Vai encostar a encomenda Ai Tá bom, chega Tirar essas prints Para fazer as thumbs dos vídeos E também para Para guardar de recordação Dos momentos jogando aí Pessoal Muito engraçado Tem um posto Quem falou que é proibido Entrar no posto Só checar se está gravando Tinha aqui para vocês Acho que está, né Tá Está gravando Tantinho Subir aqui a serra Que legal, hein O caminhão está com dificuldade para subir 44 toneladas também Pesado, bicho Aqui já é descida Em compensação Botar o piloto automático A sessentinha aqui Ver se ele vai manter a velocidade Tá ligado? Tá Então vamos lá Vamos tranquilamente aqui Nossa, imagina fazer um trecho De uma encomenda dessa Atravessando a Europa todinha Ixi, demora muito Demora demais Que coisa Eu recebi algum Dinheiro de entrega ali Mas ao mesmo tempo A gente Teve um custo Com o retorno Da Da motorista Que não conseguiu Emprego Na volta Não conseguiu Entrega para trazer Caraca, velho Demora Para fazer essa entrega Que isso Dá falta duas horas Para entregar Aguemos mais uma renda Ali embaixo Motorista Susan V Tem que vir mais pesquedo Senão a gente Destrói o negócio Ali E tem um monte De carro Enfileirado Atrás Da escolta Lá de trás Porque ela Tá impedindo Manobre Troca de faixa Se aproximando Parcelas Do empréstimo Debitadas Mas agora Tá mais barato 5 mil Só Porque a gente Já pagou Outro empréstimo Que tinha uma parcela Bem cara Freito automático Aqui Por conta do Do piloto automático Que estava ligado Retomar aqui O piloto automático A 60 Beleza Nossa Essas encomendas Aqui são muito malucas Bicho Dá grana Mas demora muito Para fazer a entrega Dela Por isso que não vale Muito a pena Eu acho Simbora Frecentinho Não pode passar O limite de velocidade Não pode ultrapassar O carro da escolta Da frente Tem que ir na manhã Aí Para o menos Não tomar multa Com esse monte de gente Me vigiando Não vou tomar multa Tem que ir comportadinho Esse aqui é uma entrega Especial Acho que é do Heavy Cargo Pack Que é o Pacote de De cargas pesadas Esse aqui é de 44 toneladas Tem Tem o Heavy Cargo Pack E tem o Power Eu acho Power Cargo Pack Negócio assim Que são coisas bem Bem É tipo Equipamentos Bem pesados Tipo gigantes E tal Essa aqui é uma entrega Pesada Mas eu não sei É uma entrega especial De qualquer forma Dizia ali Olha O policial ali Tampando a pista Para a gente Beleza A gente Seguindo o limite Da via Falta uma hora Para fazer a entrega Caramba Bicho Entrega demorada Não posso sair voando Gão louco Dá um dinheirinho bom Mas Não vale a pena Não demora muito Fazer essas entregas Caramba Ó E vamos Apreciando aí Então As paisagens Da Espanha Enquanto a gente Segue Segue Viagem Aqui Tá acelerando Mais Que é uma subidinha Botando Pilotou o Tomate Aqui Vamos seguir Na escolta Tem que passar Por baixo Tem que tomar cuidado Tem que ficar bem No meio da pista Aqui Porque a encomenda É muito mais larga Do que o caminhão Ali atrás Se você vacilar Você derruba As coisas tudo E bate Bate nas paredes Igual eu fiz Naquela hora ali Que eu já danifiquei Cadê Olha lá 1% de dano Na carga especial Aí é De lascar Cidade real Descoberta 44 toneladas Peça gigante Secreta Secreta Ninguém sabe O que que é Vai receber Só 15 mil Por esse trabalho Porque o trajeto É curto Mas eles Estão pagando Uma grana alta Por quilômetro Por esse trajeto 60 euros Por quilômetro E eles encheram O tanque E descansaram O meu personagem Antes de começar A entrega Mostrou ali O tanque cheio E O personagem Está descansado Isso tudo foi de graça Eu acho Até onde eu sei Eles encheram O tanque Com o dinheiro Da entrega E descansaram O personagem Para não ter que Dormir no caminho Porque a gente Não pode desviar Da rota Tem que ir direto Para a rota Estipulada Seguindo As escoltas Caramba Essa viagem Está demorando É uma viagem Curtinha Olha ali A polícia Segurando ali A pista Para ninguém Entrar na nossa frente Que loucura Essa entrega Baita entrega Entrega especialíssima Parando toda Toda a Espanha Para fazer a entrega Que maluquice Pararam a Espanha Todinha Para fazer a entrega E eu fiquei um tempão Sem saber O que eu fazia Para começar a entrega Lá Depois que eu peguei A carga Vi os caras Lá parados Pensei Ué Eles não vão me escoltar Não Mal sabia eu Que não era só Aqueles carrinhos ali É muita coisa Muita coisa mesmo Um monte de polícia Um monte de carro Estava ajudando a gente Na hora que eu peguei A entrega Já tinham tampado A pista Lá na frente Para eu passar E eu estava lá Sem saber Cadê Ninguém vai vir Me escoltar não Sabe de nada Inocente Aqui a gente pega Para a direita Vamos tomar cuidado Tem que fazer Um balão ali Reduzir um pouquinho A velocidade Para não Para não bater Essa carga Em lugar nenhum Ela fica muito Lá para trás Do caminhão Então é normal Que tenha um atraso Do momento Que você vira Até o momento Que a carga Vira lá atrás Isso acaba Ocupando bastante Espaço Que você não previa Mas por enquanto Eu não estou derrubando Mais nada não Está dando certo Aqui a velocidade É 60 ainda É 90 para carros E 60 para caminhões Eu acho Lá a gente tem a escolta Na contramão ali Que interessante É polícia Será Polícia da Espanha Portulhano Portulhano Estamos chegando Estamos chegando Estamos em Portulhano Já Olha que cidade bonitinha Pois é O que eu estava falando Antes de pegar a carga As cidades foram bem retratadas Eles botaram bastante detalhes Bastante informações Aí Nas cidades Porque Nessas cidades novas Aí Ixi Quebrei uma placa Ali Porque é um DLC Recente Então a gente já tem Bem mais tecnologia Ah Eu bati com outro veículo Mas o cara estava parado Você queria que eu fizesse o que? Nossa Tomei uma multa gigantesca Por ter acertado outro veículo Mas estava no meu caminho Eu tentei passar sem bater E não consegui Enfim Olha lá Outro Veículo Do outro lado da rua A carga passa pertinho deles Não tem jeito Mas enfim Eles retrataram bem as cidades Colocaram as As coisas novas E as novidades Na No jogo aí Nesse DLC da Iberia Porque ele é recente Ele foi feito Em 2020 Tentar não derrubar As placas Tô tentando Gente É difícil Entrega desse tamanho Os caras ainda reclamam Que Que eu não desviei Do Do caminhão Que estava do outro lado Eu tentei desviar Mas não deu Não tinha espaço Finalmente estamos fazendo Essa entrega Vamos entregar Vamos finalizar Esse negócio Que sofrimento Rapaz Que coisa Até a escolta Tá invadindo a pista Ele do outro lado Pra ver se os caras Param de Chegar muito perto De mim E é isso Tô achando as cidades Bem mais bonitas Assim Até o gráfico Parece um pouquinho Melhor né Assim Os detalhes de gráfico Não tem como melhorar Porque é o mesmo jogo Mas tem como melhorar O Assim A quantidade de informações Que tem né Então tem bem mais prédios Você vê assim Umas montanhas Umas torres De De energia ali Que normalmente Você não vê Em outras Em outras regiões Do mapa Que são mais antigas Que foram feitas antes Do nada O cara parou Aqui é a entrada Já da fábrica Que eu tenho que entregar Porto olhando Descoberta Tem que virar Logo aqui Senão Bate ali a carga Lá atrás Tô sempre olhando Retrovisor aqui O tempo todo Pra garantir que Não vou ter problema Opa Bateu Tô falando Caraca Tá difícil Tá difícil A entradinha da fábrica Que tem que entregar O negócio gigante É pequenininho Apertado Como é que pode Como é que faz Pra entregar Um negócio desse Pelo menos O estacionamento Aqui é fácil Aqui no meio Pronto Caramba Foi excelente Pelo menos Apesar dos danos Que eu fiz no reboque As tragédia Que deu Deu aqui Como trabalho Excelente Caramba Gente Que coisa Mas é isso Descemos aí De Madrid Pra Portugiano Com essa entrega Bizarra Que deu bastante Dinho Por Por quilômetro Percorrido Mas tive que Percorrer Essa distância Muito devagar E eu acho Que não vale a pena Porque Foi devagar demais Demorou muito Pra fazer essa entrega Às vezes era melhor Ter feito uma entrega Normal Um pouco mais longe Mas beleza galera Pra esse episódio É isso Fizemos aí Uma entrega especial Pela primeira vez Bem legal Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar o like Aí embaixo Não se esquece Também de se inscrever No canal Eu sou o Fernando Fulver Esse é o FF26 Games Se esse é o primeiro vídeo Que você assistiu Do canal Seja muito bem vindo Não se esquece De se inscrever Bem baixo E ativa as notificações No sininho Pra ser avisado Sempre que tiver Um novo vídeo De Aerotrunk Pra vocês Beleza galera Então vamos seguir Viagem No próximo episódio A gente vai Já que a gente está Indo pra baixo Ali Eu acho que a gente Vai pro sul De Portugal Pode ser também Que a gente vá Pro norte Lá da Espanha Lá em cima De Portugal Mas não sei Veremos no próximo episódio Beleza Então valeu galera Obrigado por ter assistido Até aqui Falou Te vejo no próximo vídeo Até mais Tchau